Fala galerinha do canal, boa noite, beleza? Tô aqui na fábrica aqui ó, na fábrica aqui hoje É oito e meia já, quase na hora da minha janta né Eu vou sair daqui E hoje eu vou fazer um vídeo diferente Vou ver o que a rainha tava fazendo em casa lá Se ela tá deitada, se ela tá assistindo Se ela tá dormindo, beleza? Vocês que tão chegando aí, deixem seu comentário aqui Que vocês vão achar do vídeo aí E nós vamos pegar a rainha lá e ver o que ela tá fazendo Eu saio da fábrica aqui ó Eu vou dar um pausa no vídeo enquanto tá muito grande Eu vou chegar em casa sem Eu vou chegar em casa lá galera, sem a rainha Perceber que eu tô gravando Vamos ver o que ela tá fazendo lá, se ela tá deitada É a minha esposa e a minha filha Vamos ver o que elas tão fazendo lá, beleza? Só tô dando like aí Vambora pro vídeo Fala galera do canal, tô chegando em casa aqui Chegando aqui na rua de casa aqui ó Vamos ver o que a rainha tá Fazendo Olha o que a rainha tá fazendo Galera Vamos ver Oi galera A minha rainha tá caída aqui no sofá Parece que tá com frio Minha rainha e minha filha Tá frio aí, Marcelo? Pode me gravar, rapaz Oi, tá vendo? Deixa eu te abençoar, minha filha Ó a rainha chefe aí ó Tá também, eu falei que ia pegar essa aí ó Menos pé de noite E aí galera Eu tô assistindo a novela aí O que que tem de janta pra nós e rainha? Aí eu vi Olha lá as panelas As panelas aí galera, tá vendo? É galera, vamos ver o que a rainha fez aqui de janta Tá cortando a saladinha aqui Três panelas eu já sei Quando é três panelas assim Arroz, feijão Esse só pode ser um Gostar o xixinha cozinhado, né? É isso aí galera Esse é o que nós temos pra hoje A rainha aqui sentada Já que nós vamos jantar E aí rainha, o que é que você tem pra dizer pro povo E manda um salve pro povo? Um salve pro povo Deixa o seu like